A dançar com o meu amor Portelo, repara logo a entrada Está lá uma laranjeira Que ainda não foi abanada É que o meu bandei, é que o meu bandei É que o meu rebolo E a dançar com o meu amor E agora é que o meu consolo No largo do chafariz Está uma pedra lavrada Onde o meu amor descansa Quando vem de madrugada Ai, agora é que o meu bandei É que o meu bandei É que o meu rebolo E a dançar com o meu amor E agora é que o meu consolo Semeei no meu quintal E um caroço de azeitona Nasceu-me uma velha coxa Com uma batata no olho Ai, agora é que o meu bandei É que o meu bandei É que o meu rebolo E a dançar com o meu amor E agora é que o meu consolo Ai, com esta são três vezes Que aqui passo a tua rua Sempre com a porta fechada Mas que vida é a tua Ai, agora é que o meu bandei É que o meu bandei É que o meu rebolo E a dançar com o meu amor E agora é que o meu consolo Não te encostas à parreira Que a parreira deita pó Encosta-te antes a mim Que eu não posso viver só Ai, agora é que o meu bandei É que o meu bandei É que o meu rebolo E a dançar com o meu amor E agora é que o meu consolo Ai, agora é que o meu bandei É que o meu bandei É que o meu rebolo E a dançar com o meu amor E agora é que o meu consolo Um, 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 um.